É muito difícil não se apaixonar pelo amigo que vamos falar aqui hoje Ou até mesmo nunca ter se deparado com um na rua próximo de você É, nós estamos falando sobre o Labrador Um dos cachorros com a maior fama de bagunceiro E não é por menos, né? Afinal de contas, aquele nosso amigo, o Marley, do filme O Marley e Eu É um exemplar perfeito da raça Labrador Lindos, grandes, cheio de energia e uma lealdade sem tamanho O que nós conhecemos sobre essa raça hoje tem origem no século XVIII E a criação dessa raça só foi possível pelo desejo de alguns pescadores Em transformar a versão do Terra Nova ou Newfoundland Dog Em um cachorro menor, mais compacto e mais eficiente naquilo que eles tanto queriam A principal função do Labrador é conseguir mergulhar na água E trazer qualquer objeto ou até mesmo humanos e animais de volta para o seu dono E o nome Labrador foi escolhido porque o nome Terra Nova ou Newfoundland Já tinha sido tomado e por sinal por um cachorro muito maior Então os seus criadores optaram pelo nome Labrador Em referência ao Mar Labrador ou Labrador Sea Que banha a costa leste do Canadá Local de origem do Terra Nova e do Labrador E depois disso, eles foram conduzidos até a Inglaterra E aí sim formou-se a raça Labrador Então imagina assim, você numa situação de risco Dentro de uma piscina ou até mesmo no mar E um cachorro podendo te salvar Seria ótimo, não é mesmo? E isso só é possível porque o Labrador tem algumas características muito importantes Para que ele seja um ótimo nadador E um salva-vidas da melhor qualidade E uma das principais características está relacionada muito à pata do Labrador Suas interdigitais são totalmente conectadas Formando um real pé de pato Dando muito mais impulsão e força na hora de cada remada Outra característica muito importante É que o seu rabo, de tamanho médio para curto Muito forte, grosso Tem o formato perfeito para um leme Conseguindo direcionar o Labrador na água perfeitamente E essa habilidade de um grande nadador também está muito aliada A conformação da sua pelagem Que é macia, fofinha, bem curtinha Que podem deixar os Labradores aquecidos Ajudam na flutuação na água E podem proteger de perigos Como galhos, objetos boiando na água Permitindo que o Labrador possa realizar muito bem o seu trabalho E essa turminha, pessoal, tem três pinturas diferentes Brincadeira, tem três colorações diferentes de pelagem A pelagem preta e a pelagem amarela Que são as mais comuns Sendo que os Labradores pretos São muito utilizados em competições Pelo seu rendimento ser um pouco melhor E o Labrador amarelo Seria muito utilizados para trabalho Como cães guias, salva-vidas Cães farejadores E o mais raro de todos O Labrador chocolate E assim como o Golden Que a gente já falou aqui no canal Os Labradores também tem uma mordida muito macia Desenvolvida exatamente para poder retornar objetos para o dono Sem poder danificar aquele objeto E um teste muito legal que você pode fazer com o seu Labrador E lógico, precisa de bastante treino É colocar um ovo na boca do seu cachorro E poder analisar se ele vai quebrar o ovo Ou se o ovo permanece intacto Lembrando sempre que demanda um certo treino E aí entra a parte mais legal de ter um Labrador Eles são muito inteligentes E podem aprender diversos comandos e habilidades Em poucas sessões de treino Mas com muita repetição, paciência e atitude E pessoal, eles tem um comportamento e um temperamento muito bom São cães extremamente sociáveis Basta que o dono ensine para os seus cães O que é ser sociável e muito bem educado Mas cuidado pessoal Também falando nessa parte de treinamento É muito importante que vocês lembrem Que o momento que o seu Labrador chega na sua casa Que ele é lindo, bonitinho, fofinho Um filhote Vai ser muito diferente de um momento Em que o seu Labrador atinge um ano, dois, três E ele se torna um cachorro extremamente forte E que requer uma certa habilidade dos donos Em não deixar com que ele destrua a casa Ou que ele não apronte muito Então aproveite desde o primeiro momento seu Com o seu novo Labrador E eduque-o E no quesito saúde Os Labradores tem uma predisposição A apresentarem o quadro de displasia Seja geneticamente Ou pelo desgaste das suas juntas mesmo Então acompanhamento veterinário É muito importante E também uma predisposição A perda da visão gradual Ao longo da sua vida E como qualquer atleta pessoal Ele desenvolve problemas nas articulações Tanto nos cotovelos Quanto nos joelhos Mas apesar de tudo isso Que também é muito comum em outras raças Os Labradores são muito versáteis E que não demandam grandes cuidados veterinários Diariamente E tem uma expectativa de vida médio De 12 a 15 anos Então vai ser um grande companheiro Por bastante tempo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um pouco mais da raça Labrador E que pessoal Pessoalmente falando Eu adoro essa raça São grandes companheiros Aprendem demais É o tipo do cachorro Que você pode levar pra qualquer canto Que ele vai estar muito bem E vai se sentir em casa Pelo simples fato de estar do seu lado Certo? Espero que vocês tenham gostado Não deixem de curtir E se inscrever aqui no canal Pra cada vez mais absorver Esse conteúdo Do universo animal Perfeito? Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Aqui do canal Tchau, tchau